Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar a fazer um ótimo substituto do Whey Protein, hein? E você vai pagar bem barato por isso, porque o quilo dessa proteína em pó que a gente vai utilizar aqui custa aí 4 vezes menos do que o quilo do Whey Protein tradicional, tá bom? Então eu vou te ensinar a saborizar ela, você vai poder bater a sua meta de proteínas tranquilamente, todos os dias, gastando bem pouco. Perfeito agora que você tá no fim do mês, tá esperando o cartão virar, então assim, não quer ter o trabalho de consumir uma outra proteína, ou tá com dificuldade, que é algo que seja rápido, prático e em pó, pra você consumir na mesma facilidade, essa receita é perfeita pra você. E o melhor de tudo, pessoas que são intolerantes à lactose, que tem muita dificuldade de bater meta de proteína, ou que são veganos, vocês vão adorar essa dica. Então ó, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, manda para os seus amigos, porque essa dica aqui vale ouro. Vocês que são seguidores mais antigos já vão lembrar dessa receita, porque ela não é muito novidade aqui, eu vou simplesmente fazer uma releitura dela, e vamos falar um pouquinho, principalmente, da qualidade dessa proteína. Porque muitas pessoas são contra esse tipo de proteína e falam coisas absurdas, porque existem muitas mentiras, muitas especulações em volta dela, e vamos esclarecer também, de uma vez por todas, pra você poder utilizar. Você tem medo? Sem ter dúvida, tá bom? Porque isso aqui, olha, é uma dica de ouro mesmo. Então vamos lá, que é muito simples. Tudo que nós vamos precisar para a base da nossa proteína é extrato de soja, tá bom? Ah, sei, tia, vai começar um monte de gente empinando o nariz agora, falando que não, que isso, soja, pelo amor de Deus, soja vai dar tetinha no homem, soja acaba com a testosterona, soja faz um monte de coisa. Realmente, soja faz um monte de coisa. Mas mexer na questão hormonal, ela não faz. Fazer a pessoa ganhar seios, não faz. Pode ficar tranquilo. E por quê, pessoal? Porque a soja, ela contém o fitoestrógeno. É aí que começa o erro das pessoas, de acharem que esse fitoestrógeno é a mesma coisa que o estrogênio. Apesar dele ser classificado como a isoflavona, assim como o estrogênio, ele nem sequer, de longe, tem o mesmo efeito de ação. Até porque fitoestrógenos são componentes químicos, bioquímicos, que encontram em plantas, em uma dezena de plantas e dezenas de alimentos. Então não faz o menor sentido eu falar pra vocês, olha, não coma soja, porque isso vai causar alterações hormonais em você, e nos homens isso vai dar genicomaxia, vai baixar a testosterona. Sendo que, eu teria que falar isso pra você também sobre o arroz e o feijão, porque são ricos em fitoestrógeno. A linhaça ainda contém mais fitoestrógeno do que a soja. Então, assim, chia, extremamente rico em fitoestrógeno, café, todas as leguminosas, castanha, trigo, o seu pãozinho que você come de manhã, contém fitoestrógeno. Então você consome desde que você nasceu, você cresceu comendo arroz, feijão, trigo, todas essas sementinhas e tudo mais que existe. Com todos esses alimentos ricos em fitoestrógeno, isso não causou alterações hormonais. E desde que o mundo é mundo, as pessoas comem esses alimentos, comem cereais, comem plantas, comem todas essas sementinhas que a gente gosta, comem trigo e todos os seus derivados, comem soja e todos os seus derivados, todos os tipos de leguminosas, castanhas, o seu precioso café tem fitoestrógeno, vinho tem fitoestrógeno, chás aos montes tem fitoestrógeno. E agora eu vou pegar vocês, até a sua preciosa cerveja, é rica em fitoestrógeno. Pois é, cadê as suas alterações hormonais? Não era pro mundo inteiro então? Tá com problemas hormonais? Então isso não faz o menor sentido. Gente, isso não é nenhum achismo, isso são dezenas e dezenas e dezenas de estudo que tem há mais de 30 anos comprovando. Se você ainda não acredita, quer acreditar naquele nutrifurado, ainda quer acreditar o pior, naquele médico que fala não coma soja porque isso vai te dar ginecomaxia, pede pra ele te explicar então por que o arroz e o feijão não causa, por que a linhaça não causa, por que a cerveja não causa. Então não faz o menor sentido. Espero que você tenha acabado com essas dúvidas de uma vez pela soja, saiba que você pode consumir ela tranquilamente. Ah, mas a soja é transgênica. Isso aí é papo pra outro vídeo. Porque se a gente for entrar nisso agora, esse vídeo vai ter que virar um verdadeiro documentário de horas e horas e horas e muitos episódios pra gente poder debater a questão de alimentos transgênicos ou não. Estudos que já comprovam que ajuda a diminuir o LDL, que é o colesterol ruim, e consumem pelo menos 30 graminhas de proteína de soja todos os dias. Isso aqui, meus amigos, custa, sim, 4 vezes menos do que 1 kg do whey protein. Ou seja, com 1 kg de whey protein você consegue comprar 4 kg disso aqui tranquilamente. E qual que é a tabela disso? Vamos conversar sobre as questões dos macronutrientes do extrato de soja. Se você não sabe, existem várias formas de você consumir soja. Através do grão, através do extrato de soja, através da proteína texturizada de soja. E tem a proteína isolada de soja, que de longe é a melhor de todas, porém, por ela ser uma proteína isolada, ela vai ter um custo muito mais elevado. Porque o intuito dessa receita é você fazer algo pra substituir o whey protein que seja bem mais em conta. E caso contrário, se fosse pra você pagar uma fortuna numa proteína isolada, você podia comprar seu whey protein da mesma forma e ia dar tudo certo. Então a questão aqui é simplesmente o preço. Então vamos lá, em 30 gramas de extrato de soja, a gente vai ter em torno de 13 gramas de proteína. Além disso, nós temos aí 7 gramas de carboidrato, umas 3 graminhas de gordura e mais de 4 gramas de fibra. Pode não parecer que é muito, mas isso aqui vai te dar muita saciedade. E é claro, você soma umas graminhas aqui, outras graminhas ali, você já consegue bater sua meta de proteína. E como é que você faz pra tomar isso aqui? Ou melhor, pra saborizar isso aqui. Porque a gente sabe que o extrato de soja, ou qualquer outra proteína de soja, ela vai ter um gostinho residual bem forte. Você pode misturar cacau em pó, você pode misturar isso aqui dentro de uma vitamina, alguma coisa que você já vai tomar. Ou se você não quiser acrescentar nenhum tipo de calorias, você pode utilizar uma gelatina zero, ou então um suquinho zero. E agora eu sei, vai complicar mais ainda porque o pessoal vai começar a falar Ah, meu Deus, vai misturar esse aqui suco aí, essa coisa, cheia de conservante, cheia de sódio. Gente, vamos falar uma coisa. Suco zero açúcar tem baixíssimo teor de sódio hoje em dia, isso aqui não passa de uma malta dextrina, tá? Ou você acha que o sabor do seu whey protein é de frutas in natura? Você acha que é natural que tá ali? A mesma coisa que tá no seu whey protein, tá nisso aqui, tá? Então não tem porquê fazer escândalo achando que isso aqui vai te prejudicar a sua saúde. Gente, eu fiz o teste para o meu paladar. Eu senti que em torno de um pacotinho desse aqui dá pra gente saborizar 400 gramas de extrato de sódio. Então se você for utilizar um quilo de extrato de sódio, dá pra usar uns dois pacotinhos desses que já fica um sabor agradável. Ou se você não tem frescura, só você misturar isso aqui na sua vitamina, mistura na água e manda pra dentro, tá? Até porque, pessoal, vamos combinar, na hora da gente virar aquele shotão de tequila, aquele shotão de whisky ou de vodka, a gente não faz careta. Porque a gente vai fazer careta pra isso aqui que vai fazer bem pra sua saúde. Tá, mas onde é que eu encontro o extrato de sódio? Parece que não é tão fácil de encontrar. Gente, é super fácil. Se você não encontrar numa loja de produto natural, se você quiser receber na sua casa o extrato de soja de qualidade, é só você clicar no link que tá na descrição desse vídeo que você vai encontrar o link da minha loja e lá tem extrato de soja que vende por grama. Você pode comprar nas quantidades que você quiser, que entrega para todo o Brasil. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, então até o próximo vídeo.